Fala galera, tudo bem? Vão entrando E aí gente? Que legal ver vocês aqui, estão me ouvindo bem, me vendo? Então galera, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas ao primeiro encontro, a primeira aula do nosso festival Tamo Junto, o festival Tamo Junto, o festival de aprendizagem da Perestroika. Eu estou particularmente muito feliz de esse projeto estar nascendo, de a gente estar colocando isso no ar. Os últimos dias foram super intensos, com muito trabalho, uma equipe se desenvolvendo e trabalhando juntos para fazer isso acontecer. Então eu espero do fundo do coração que vocês aproveitem muito esse festival, que vocês aprendam, que vocês consigam trocar e aprender coisas diferentes dentro desse novo contexto, transformando esse momento tão complexo em algo legal para todos nós. Estão me ouvindo bem? Está tudo certo? Essa música vai ficar rolando, obviamente, no momento introdutório, mas eu vou baixar em alguns momentos para que vocês me ouçam bem. Gente, antes de eu chamar aqui o grande Felipe Anguignoni, meu querido amigo, sócio, um dos fundadores da Perestroika, para liderar essa primeira aula, esse nosso primeiro encontro, eu queria dar alguns recadinhos bem rápidos, tá? Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho o som. Primeiro, gente, o que eu quero fazer se chama áudio descrição. Então, eu sou o Jean, eu sou um dos sócios da Perestroika, eu estou sentado numa cadeira na frente do celular, o celular está em formato vertical, atrás de mim tem uma parede com alguns quadros, eu estou vestindo uma camiseta escura com algumas listras, o meu cabelo é castanho claro, curto e eu uso barba. Não entendeu nada que eu estou fazendo? Bom, é isso mesmo, o que eu estou fazendo se chama áudio descrição. E isso é um exercício de empatia para as pessoas, gente. É um recurso mega simples que consiste em a gente traduzir imagens em palavras e que, obviamente, preenche uma lacuna super importante para o público com deficiência visual. Inclusive, gente, a gente tomou um super cuidado para que todos esses conteúdos de todas as aulas do festival, ao final, fossem legendadas para que a gente também pudesse entregar acessibilidade para todas as pessoas. Segundo recadinho, se você está entrando agora, não entendeu nada, simplesmente viu aí o ícone da live da Perestroika e está entrando, chega mais, é isso aí, esse encontro, ele é um encontro 100% gratuito, 100% inédito na história da Perestroika e 100% digital, live. Então, é só chegar. Porém, se você tiver interesse em receber no final de cada aula um material com resumo, com aprendizados de cada aula que a gente vai preparar, é só vocês, ao terminar essa aula, entrarem no link que está na bio da Perestroika, no perfil da Perestroika, e colocarem lá o seu nome e seu e-mail. Assim, a gente vai conseguir enviar para vocês esse material exclusivo. Se não quiser, não tem problema nenhum, é só chegar com a gente, assistir e aproveitar esse conteúdo. Importante, gente, a gente tomou um cuidado bem profundo para que cada uma dessas aulas, apesar de serem curtas, 20 minutos, 25 minutos, elas tenham um início, meio e fim. Elas têm um framework, elas têm uma tese, uma moral e, claro, aprendizados. Então, vai ser legal vocês acompanharem isso. E o terceiro e último recado é como é que vai funcionar isso tudo. Bom, as aulas vão acontecer sempre segundas, quartas e sextas, às 11h40 da manhã, horário de Brasília, e vão até meio-dia, meio-dia e cinco. Como hoje é quarta-feira, e a gente logo mais vai ter a aula com o Felipe, a primeira, nessa sexta, a gente vai ter a segunda aula, às 11h40, com a nossa querida sócia Mari Achute, sócia e cofundadora da Sputnik. E a gente decidiu e pensou, bom, como é que a gente faz para fazer com que a gente tenha ainda assim três aulas essa semana? Portanto, a gente decidiu fazer uma dobradinha e, nessa sexta, a gente vai ter, além da aula incrível com a Mari, às 11h40, uma aula extraordinária, sexta-feira, às 17h40, horário de Brasília, com ninguém mais, ninguém menos que Carlos Burli, campeão e surfista de ondas gigantes. A gente vai bater um papo com ele direto do Havaí e vai ser uma aula extraordinária, por isso esse horário diferente. Certo, gente? Bom, deixa eu agora, então, chamar aqui o Felipe, para que ele possa fazer parte e participar junto com a gente desse primeiro encontro da nossa live. Felipe, onde é que tu está? Não estou te achando. Vamos lá. Conectando. Vamos lá. Grande, Fios. Dale. Fala, Giazera. Obrigado pelo convite. E vou aproveitar aqui e fazer a minha descrição visual também. Bem-vindos aí todos, gente. Eu sou o Felipe. Estou aqui... Mais comprido em cima, meio raspado dos lados. Faz tempo que eu não consigo cortar. Estou usando uma camiseta preta com uma textura de folhas verdes, sentado em frente a uma parede de tijolo à vista e com o quadro de onde está o Wally, bem colorido, à direita de quem está enxergando. É isso aí. Boa, Fios. Cara, tudo contigo. Vou sair, vou colocar um card e a gente volta no final para conversar um pouco sobre os aprendizados. Boa aula. Pode crer. Valeu. Valeu, Jean. Bom, gente. Então, vamos lá. Meu nome é Felipe Aguinoni. Eu gosto de me apresentar como comunicador por formação, empreendedor por acaso e professor por vocação. A coisa que eu mais gosto de fazer, a minha paixão na vida, gente, é dar aula, é fazer palestra, é fazer isso que eu estou fazendo agora. Eu espero que vocês percebam, notem esse meu entusiasmo e espero que isso se torne produtivo para vocês. E o tema que eu decidi falar hoje é educação como expressão criativa. Por que eu decidi falar sobre isso? Eu estou vendo que tem muitas aulas online surgindo, muitos cursos online e, nesse momento, muita live, uma overdose de live. Inclusive, a gente está participando desse movimento. E eu acho que eu tenho alguma coisa a contribuir com as pessoas que fazem isso no sentido de, talvez, aprimorar essa transmissão de conteúdo. Por quê? Porque, primeiro, eu fui publicitário e redator publicitário durante 10 anos. Então, isso, obviamente, é um processo de comunicação. A gente aprende a transmitir as ideias e conhecimento e informação de uma maneira bastante objetiva. Depois, eu tenho 13 anos de experiência como educador, né? Na perestroika, que completa 13 anos de vida na terça-feira da semana que vem. E, além disso, eu participei da criação de três metodologias de aprendizagem. Jean, alguém falou para desabilitar os comentários, fica mais confortável de ver. Mas, enfim, por mim, não tem problema, tá? Eu ajudei a criar três metodologias de aprendizagem originais. Quer falar, Jean? Não, só um detalhe importante, gente. No final, a gente vai voltar com o Felipe para fazer perguntas, né? Dependendo do tempo que a gente tiver. Eu só peço que vocês enviem as perguntas direto no ícone de perguntas. É ali que a gente vai pegar algumas delas para responder. Beleza. Então, com essa tria de publicitário de 10 anos, 13 anos como educador e três metodologias de aprendizagem que eu ajudei a construir, eu acho que eu tenho algo para contribuir. E a grande moral do que eu vou falar aqui, a moral da história é TTT. Tem que ter a T. Até o final, eu garanto que vocês vão compreender melhor. Então, começando, gente, eu queria começar dizendo o seguinte. Ninguém é artista. É isso mesmo. Ninguém é artista. E esse conceito foi trazido para mim, apresentado para mim, por uma pessoa muito especial, que é o Júlio Campos. Foi um prazer ter conhecido esse cara, fazem uns 5 ou 6 anos que a gente se conheceu. Ele é médico e psicanalista aqui de Porto Alegre. Uma pessoa muito culta, muito interessante. E o que credencia ele nesse assunto que eu estou falando é que durante 25 anos da vida dele, ele organizou grupos de estudos para se aprofundar, mergulhar mesmo na vida, no contexto dos grandes gênios das artes plásticas. Então, a gente está falando aí de Salvador Dalí, está falando de Monet, está falando de Van Gogh. E como é que funcionava? Isso é um pouco como eu imagino, né? Ajuntava um grupo de 8, 10, 12, 20 pessoas e falava, vamos estudar agora o Leonardo da 20. Tá, como é que a gente vai estudar? Não, vamos pegar, vocês quatro vão estudar a família da mãe do da 20. Ah, esse grupo aqui vai estudar a família do pai. E aí, sei lá, devia ir em sincropédia, coisas assim, porque foi muito antes de Google. Ah, esse grupo aqui vai estudar qual era o contexto social, econômico, político, 100 anos antes e 100 anos depois do nascimento do Leonardo da 20. Aí, depois de um tempo, um grupo desses ia até a Itália, ia até a cidade de 20, e ficava lá uma semana, 10 dias, e aí nisso eles iam, conheciam a casa onde nasceu o Leonardo da 20, o prédio onde funcionava a escola onde ele estudou, a praça que foi relevante para, sei lá, alguma obra dele. E conheciam, por exemplo, tudo que eu estou falando nesse exemplo, tá, gente? Conheciam o Tátara Tátara Neto, do irmão do da 20. E iam juntando isso, e ao longo de um ano, um ano e meio, dois anos, eles tinham o raio-x completo de entender não só a obra, mas quais foram as influências e o que aconteceu para o da 20 ser o gênio que ele é. Então, o Júlio Campos, que liderava esse processo, falou uma vez para mim o seguinte, ser artista, artista não é uma profissão. Artista é um estado de entrega, um estado da performance de um ofício. Então, não é ser artista, é estar artista. Estar artista é aquele momento de entrega de alma, entrega de performance, de honraria ao palco que uma pessoa tem. Então, se a gente pergunta para uma pessoa, ah, o que faz a vida? Qual é a tua profissão? E ela diz, ah, eu sou artista? Tá, mas que artista? Tu é músico? É instrumentista? É uma cantora? É uma poetisa? É escritora? Pintora? É um escultor? Qual é o ofício que te faz artista? E aí, a gente pensa o seguinte, uma pessoa que toca violão, toca guitarra. E a gente vê essa pessoa tocando numa banda cover, numa boate, numa casa de shows. E ela tá tocando, e tá tocando tecnicamente perfeito, igual a original, mas tá lá cumprindo um protocolo, tocando muito sem emoção. Essa pessoa está artista naquele momento? E aí a gente contrapõe isso com a Elis Regina, ou a James Joplin cantando, que a gente vê aquela coisa de rasgar a voz, que a gente vê que a pessoa tá se doando pra música, que a gente consegue enxergar, quase que a gente consegue enxergar a alma daquela pessoa. A Elis Regina de Joplin, naqueles momentos, estão artistas. E aí, pensando nisso, eu comecei a falar, bom, então quando a Daiane dos Santos, a ginasta, praticava ginástica artística, quando ela fazia lá o Brasileirinha, ela fazia lá o duplo twist carpado, a gente pode considerar que ela tá no auge do desempenho do ofício dela. Então, naquele momento, ela tá artista. O Michael Jordan, quando pegava, todos os times sabiam que no último segundo ele ia receber a bola e ia se arremessar de três, e ainda assim ele recebia a bola, arremessava e fazia a sexta. Será que ele não tá naquele momento, ele não está artista? Quando a gente vê aqueles filmes de juízes e advogados, e entra a advogada e faz uma puta defesa e reverte a percepção do júri, hoje, ah, tu pode tirar o volume aí, botar no mudo, acho que tá dando uma reverberaçãozinha. Então, a advogada vai lá e reverte, faz uma puta defesa. Será que ela não tá artista, honrando o palco, entregando a alma? E aí, então, eu pensei, bom, então, uma professora, um professor que tá lá na sala de aula, entregue, né, entregue honrando a sala de aula e fazendo o ápice do desempenho dela nesse ofício, ela também pode estar artista. E aí, eu sou uma pessoa que busquei na minha vida pessoal algumas manifestações autorais, né? Eu tive banda, eu tinha um fanzine, eu já escrevi roteiro de curta, já atuei em curta, já trabalhei com comédia, já dirigi videoclipe. Eu sempre tive essa intenção de me manifestar autoralmente ou criativamente, mas quando eu percebi esse raciocínio, eu falei, não, mas olha só, eu tô aqui com a perestroika, trabalhando com educação, dando muitas aulas, olha, eu posso estar artista sendo professor. E eu acho que isso é uma coisa que eu já colocava, mas coloquei a colocar de maneira muito mais consciente no meu trabalho. Quando eu monto um curso, é como se eu estivesse compondo um disco ou um álbum, né? Quando eu entro numa sala de aula, eu vejo ali um palco. Quando eu dou uma aula, eu tenho essa intenção, né? De levar a educação ao estado da arte. E, de uma certa maneira, que cada experiência de aprendizagem que eu me envolvo, eu entendo que aquilo ali faz parte da minha obra. que aquilo ali é uma autoexpressão minha. Eu estou me expressando. A aula que eu dou tem um pedaço de mim, né? Eu tenho uma relação autoral com o que eu faço. E aí, vejam só, passando por um outro raciocínio, essa visão que eu tô apresentando pra vocês conflitua diretamente com o conceito de escola sem partido, né? Porque o que é escola sem partido? É o entendimento de que existe uma lição, um aprendizado, um conteúdo, uma informação que deve ser passada cirurgicamente, friamente, sem opiniões, sem sentimentos, sem, às vezes, contexto. E isso, na maioria das vezes, é completamente impossível. É impossível porque tu tem um fator humano ali. E quando tu tem um ser humano na interface, vai ter o viés. O exemplo meio claro de dar isso, já é clichê, mas eu acho importante, é, na visão dos portugueses, a chegada deles ao Brasil, eles chamam de que? A descoberta, o descobrimento do Brasil, porque eles não conheciam. Mas do ponto de vista dos povos indígenas que moravam aqui, lá na escola deles, no formato deles de passar a informação e transmitir conteúdo, talvez eles chamem a invasão do Brasil. os borgúndios, eles provavelmente falavam a descoberta de terras férteis. Os romanos chamavam isso de as invasões bárbaras. Então, eu aprendi em cursos de redação e de produção textual que toda história, ela é um pouco autobiográfica. Ou seja, quando a gente tem o ser humano como interface, como intermediário, é impossível não ter um viés. e o segundo ponto que eu acho isso prejudicial, esse conceito da escola sem partido, é que tem um conceito de asepsia. Não, vamos entregar o conteúdo e esse conteúdo não depende de opinião do professor, da professora, isso tem que ser separado. E a asepsia é um processo de eliminar todos os entes patogênicos. A gente está aqui vivendo um momento que a gente está procurando muita asepsia para passar o álcool gel e tirar o vírus ali que pode estar impregnado. Mas a asepsia também mata outras formas, outros micro-organismos vivos. Então a asepsia pode estar tirando a vida da educação. Quando a gente olha as pessoas que vão para a escola e estão desinteressadas e não gostam, será que não é porque está sem vida? Se a gente entende o processo educacional como algo que o professor pode se auto-expressar, será que a gente não tira a alma quando a gente fala de algo sem partido? Uma escola sem partido seria como um presidente sem partido. Vocês conseguem imaginar um presidente sem partido? Então, é sem sal, é sem vida, é sem alma. E quando eu falo que é tudo isso, eu acho que a escola deve ter partido. E quando eu falo partido aqui, eu não estou falando de esquerda e direita, de PT, PSL, eu estou falando de tomar partido. Tomar partido, se posicionar, porque é através desse posicionamento que a gente é original e que a gente é autêntico. Então, eu queria trazer tudo isso para a parte prática, para a parte de quem está vendo isso aqui e gostaria de incrementar eventualmente a sua aula, o seu curso e as suas lives. Bom, então é o seguinte, existe uma metodologia da Perestroika, uma das nossas metodologias, se chama Experience Learning, é uma metodologia que vai completar 13 anos de vida no dia 31 de março, então daqui a uma semana, e que cinco anos atrás, em 2015, a gente publicou ela em um dos formatos mais permissivos do Creative Commons, e inclusive essa é uma dica para vocês, e a gente vai mandar isso no material complementar, mas se vocês quiserem, entrem em perestroika.com.br barra Experience Learning e vocês vão ter acesso a isso, a gente recebeu já nesse tempo milhares e milhares de mensagens de escolas, educadores, professores, pedagogos que se abasteceram disso e replicaram algumas práticas que eles acharam interessantes, e eu queria trazer isso aqui porque, apesar da Experience Learning ser completa, são quatro módulos com 23 pontos, eu queria trazer aqui os dois primeiros pontos, que não por acaso são os primeiros, eles são os mais fundamentais dessa metodologia e que tem tudo a ver com o que eu estou falando aqui. A primeira, o primeiro item dessa metodologia é autoralidade. Autoralidade. veja que o nome já reflete uma conexão com expressão criativa. Autoralidade significa, a gente tem esse lema de vai lá e faz, que significa uma postura de trabalho muito mais voltada para a ação do que para o planejamento, então é a nossa intenção de buscar pessoas que fazem, não é que estuda o que está sendo feito, mas que faz o que está sendo feito. Então, a pergunta que a gente faz para essas pessoas é qual é a sua visão única que emerge da sua experiência singular. Então, quando a gente fala disso, a gente está procurando uma abordagem muito menos de acordo com a literatura, segundo tal autor, e muito mais uma abordagem dizendo, olha, depois de 15 anos trabalhando com isso, a minha visão é que, três pontinhos, essa é a autoralidade. O segundo ponto é a tese. O que é a tese? A tese aqui não é no sentido acadêmico, a tese de doutorado, a tese de mestrado. É a tese como uma proposição original. Qual é a proposição dessa aula? Qual é a proposição desse curso? Qual é a proposição dessa live? Qual é a proposição dessa all live de 20 minutos aqui? Qual é a famosa moral da história? O que eu noto em muitas iniciativas, não todas, mas muitas que eu acompanho, as pessoas dão um contexto, dão um panorama geral, apresentam estudos, apresentam pesquisa, mas falta essa moral, falta misturar isso tudo e falar, com isso, eu quero dizer isso. É como se eu convidasse vocês para jantar em casa e falasse, aqui tem a massa de lasanha, aqui tem a carne moída, aqui estão os tomates, aqui estão o queijo, mas eu não pego e misturo aquilo ali e preparo a lasanha com o meu tempero especial. E a moral desse encontro aqui, gente, é justamente essa. T-T-T. Tem que ter a tese. Tem que ter a tese é a base de tudo que eu estou falando até agora. E eu queria dizer que isso não é uma verdade absoluta. Vocês podem discordar disso, não tem problema. porém, essa é a minha proposição. Essa é a minha visão autoral. Então, eu diria o seguinte, depois de dez anos trabalhando como redator publicitário, depois de treze anos atuando como educador e professor, depois de ter participado ativamente na construção de três metodologias originais originais de aprendizagem, a minha visão singular é que tem que ter a tese. E eu tomo partido disso. Tirado, cara. Demais. Muito legal. Imagino que aí já tem 21 perguntas. Incrível. Adorei. Acho que até a gente poderia aproveitar esse momento para parabenizar os artistas do ramo da medicina, sejam eles enfermeiros, médicos, que estão lá se entregando com a alma, com tudo que eles têm para poder ajudar a gente a sair dessa. São verdadeiros artistas da saúde, né? Boa. Fios, imagino que a galera já fez suas anotações só para a gente seguir nosso framework. Qual é, como é que tu conseguiria sintetizar os principais aprendizados do que tu acabou de falar para a galera que chegou agora ou dentro dessa tua autoralidade, como é que tu define isso? Resumindo em pontos assim, principais, é o seguinte, existe uma diferença. A gente não é artista, a gente pode estar artista. Artista não é a profissão, é o desempenho e a performance na execução de um ofício. Segundo, é tomar partido, porque é isso que traz autenticidade e originalidade para o que a gente está fazendo. E aí o terceiro e o quarto eu acho que seria, então, a autoralidade, qual é a sua visão única a partir da sua experiência singular e quarto, tem que ter a tese, a proposição do que eu estou apresentando. E demais, cara, demais, muito bom. Bom, são aí, é meio dia e cinco, obviamente essa é a primeira, então a gente sabia que ia ter, por conta dos recados, um pouquinho a mais. Vou abrir aqui duas perguntas para que a gente possa, para que tu possa responder, tá, Fils? Ótimo. Da nossa querida Gil Libar. Para ser artista, sua arte deve ser consumida pelo espectador no ato, por isso o profe é um artista. No palco, no stage, ação, artista é o ar. Ah, eu achei que, obrigado Gil, na verdade eu achei que era uma, aqui. Qual é a sua opinião sobre o sistema educacional das universidades públicas do Brasil? Complexa? Tenta resumir isso, Fils, em alguns minutinhos. Eu, meu pai é professor de universidade pública desde 1969, eu me formei na universidade pública, tive uma, uma educação de qualidade e gratuita, acho que, ao mesmo tempo, acho que precisa de atualização. Precisa de atualização porque também é baseada no modelo industrial e é óbvio que a universidade pública tem muita diferença e eu, na minha experiência, tive encontros muito mais críticos, analíticos, e essa coisa que algumas pessoas podem chamar de esquerdista, mas que eu acho que tinha realmente, eu notava o interesse de formar o cidadão mais do que de formar um profissional. Mas, ainda assim, eu acho que precisa de atualização e, talvez, essa atualização só não esteja acontecendo na universidade pública, principalmente, pela defasagem de grana que ela recebe para poder se atualizar e melhorar o que oferece. Boa, cara. Bom, por conta do nosso tempo, deixa eu ler mais uma pergunta aqui que eu acho que tem, que ela se encaixa bastante em tudo que foi trazido aqui, que é a seguinte, como a tua opinião, Felipe, da Amanda, como é que os educadores podem se posicionar como artistas durante essa quarentena? eu acho que é produzindo, né? O artista que para de produzir ele não está sendo artista, ele foi artista, né? Então, a gente vê vários, vocês devem ter recebido muitas lives e vídeos de pessoas tocando, fazendo samba, cada um na sua casa, eles estão exercendo a sua arte apesar das limitações. e eu acho que a arte sempre vem apesar das limitações. Então, eu acho que é produzindo, produzindo conteúdo, é gravando aulas, é disponibilizando isso, mas colocando a sua visão, né? E a visão, às vezes, até no exemplo que a gente vai dar, a gente pode colocar um pouco disso e eu acho que é não ter medo de colocar a autoralidade porque algumas pessoas podem não gostar, mas outras vão amar e é isso, eu acho que a educação nem todo formato é para todo mundo, nem todo professor vai ser para todo mundo e é até melhor quando a gente coloca a nossa filosofia, nosso jeito de pensar porque as pessoas que flutuam e se identificam têm uma atração gravitacional. Então, eu acho que é produzindo e se entregando para a produção. Uma coisa que eu acho que dá para fazer, já criando aqui, é pegar as perguntas que a gente não teve tempo de passar e eu gravar alguns vídeos respondendo elas e a gente manda por e-mail e aí a gente não deixa de responder nada. Perfeito, cara. Vamos fazer isso, então, para toda a galera que mandou perguntas e tem várias aqui, obrigado por terem participado, a gente vai fazer isso, a gente vai pegar cada uma e o Felipe vai gravar um áudio e vai enviar isso. Gente, muito obrigado para todos vocês que estão aqui. e Felipe, foi um prazer te ouvir, cara, demais, foi incrível. Gente, essa foi a primeira ao live desse nosso festival, espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado bastante, mandem seus comentários, a gente vai encerrar agora essa live, vai deixá-la salva e em alguns momentos aí ao longo do dia vocês vão receber todo o material disso. Gente, obrigado. Valeu, gente. Faltam 39 só. É, faltam 39. 39.